Esse vídeo é pra quem congrega, quem tem prazer em servir a Deus, tá certo? Então eu sugiro que você acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. A paz de Deus com todos, amém, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCB News Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Irmãos, sempre na hora de congregar é uma luta, né? Meu pai de céu, é carro que quebra, é atraso por conta do serviço, sempre é uma luta, né? Esses dias nós estamos em dias de pandemia, então está sendo bem limitado o número de irmãos que estão congregando, né? Então, gente, mas digamos que esteja tudo normal. Até nos dias que você seleciona pra você congregar, né? No dia da pandemia eu sei que há bastante dificuldades, porque é uma batalha travada, né? O adversário faz de tudo pra você não congregar. Mas eu vou falar uma verdade pra vocês, nem tudo é o adversário que causa isso, né? Digamos que hoje seja um dia de eu congregar. O que eu deveria ter feito? Ontem eu deveria ter de dormir mais cedo, né? Dormir mais cedo. Pra mim, dormir bem, nós precisamos dormir pelo menos sete horas durante a noite. Pelo menos sete horas de sono nós precisamos. Igual se você for dormir uma hora da manhã e ter que acordar cinco horas da manhã, você dormiu quatro horas. O que vai acontecer à noite no culto? Você vai dormir. Você vai estar assim, ó... Boca aberta de sono. Por que você dormiu pouco? Irmãos, então vamos começar. Vou tentar ajudar vocês. Vamos tentar... Vamos fazer com que nosso culto seja uma bênção. Porque o culto não é assim. Ah, hoje tem uns que falam assim. Ah, eu fui na igreja, mas tava chato. Ah, mas tava isso, tava aquilo. Tem uns que fazem isso aí, infelizmente. Mas quem são culpados quando o culto tá chato, né? Geralmente quem fala que o culto tá chato é quem não faz nada pra melhorar. O culto é assim, ó... Vamos supor, eu vou pra igreja. O culto que eu vou oferecer pra Deus é eu. Por mais que nós estamos em bastante, mas o culto é tudo individual. Cada um tem uma forma, né, de oferecer o culto pra Deus, né? Vamos supor, tem uns que cantam com alegria. Nossa, ele cantou com... Nossa, como tá gostoso cantar. Quer dizer, ele tá fazendo o melhor de si. Tá cantando... Agora tem aquele lá que fica... Ah, nossa, esse hino tá devagarzinho, né? E não sei o quê, né? Não abre a boca pra cantar. Aí fica olhando pra direita, pra esquerda. Olha, pra esse o culto vai ser chato sempre. Pra esse não vai ter graça nenhuma, né? Você na igreja, você não abriu a boca pra nada, né? Ficou quieto lá. Às vezes nós estamos provados, nós ficamos quietos. Mas nem sempre o quieto quer dizer que você estava provado. Às vezes é quieto porque não quer cantar mesmo. A pessoa não tem alegria nenhuma, não oferece nada. Ela espera um momento especial do culto. Ela espera que esse momento aconteça por si só. E tá errado, gente. Tá errado. Olha, tem irmãos que a hora que chega do portão da igreja... Aliás, quando sai de casa, já sai sentindo a presença de Deus, né? Mas tem irmãos que quando entra no portão da igreja, já sente a presença de Deus, né? Já se sente confortável por estar ali. Sente uma imensa paz. Sente uma paz. Nossa, que paz, que alegria estar aqui. Por mim, eu nem sairia daqui. Tem irmãos que chegam até antes da meia hora. Quando a organista começa a fazer a meia hora, já fica glória a Deus. Como Deus é bom, né? Aí, lendo as escrituras, se alegrando, alguns choram. Alguns fazem a sua oração de comunhão. Choram na presença de Deus. Quando começa o culto, então, tá no céu. Tá no céu. Então, aquele culto pra esse tipo de crente é o melhor culto de todos. Ele dormiu bem, ele passou bem o dia, se alimentou corretamente, fez tudo certinho, chegou na igreja. Então, o culto foi uma bênção. Não é aquele que foi dormir tarde, acordou cedo, não rendeu o dia, trabalhou bravo, xingando todo mundo, achando ruim com a esposa, achando ruim com os filhos, né? E depois foi na igreja. Aí, como que a forma dele descarregar tudo isso na igreja aí? Foi ele fazendo aquela cara feia, sabe? Reprovando tudo. Reprovando quem atende, reprovando quem prega, quem ora. Então, o culto pra ele foi um culto perdido. Irmãos, vocês acham que Deus se alegra disso? De alguém que vai perder tempo na igreja? Não tem aquele... É uma forma que se diz, que é uma expressão até forte até, que entra na igreja e sai pior do que entrou? Ou sai a mesma coisa? É impossível sair a mesma coisa do que entrou. Ou você sai melhor ou você sai pior. Se você vai na igreja e não sente a presença de Deus, você não volta igual a você foi. Você volta pior, porque você vai ter mais motivo ainda para o adversário soprar no seu ouvido, falar que você foi lá, você perdeu tempo, você foi para esquentar banco. Então, irmãos, não esperem que o culto vai ser uma bênção, que o culto vai ser maravilhoso. Vindo de fora, como o culto é cada um de nós que cultuamos a Deus nos louvores, nos cânticos, no clamor, nas orações, tem que partir de nós. O culto é bom quando nós estamos bem. Para que nós estejamos bem, vamos fazer de tudo para dormir bem antes, não durante o culto. Porque alguns dormem no culto, tem gente que cansa tanto que acaba dormindo no culto. Porque tem muitos afazeres, realmente. Tem gente que, olha, vou falar a verdade, tem algumas mães, algumas irmãs, que é filho, tem cuidado da casa, não tem ninguém que ajuda. Elas cansam, mesmo dormindo um bom tanto no dia. Às vezes dormem até durante a tarde. Mas chega a noite, elas cansam. Elas cansam, né? Temos que lutar, irmãos, contra o sono. Por quê? É que nem eu falei, o culto, a todo momento, nós podemos sentir a presença de Deus. Não é só no momento da palavra. Só que o momento da palavra é o momento mais aguardado, mais esperado, porque nós queremos ouvir uma resposta. Ouvir o falar de Deus. E é muito gostoso mesmo, né? Então, o que acontece? Se você dorme no momento da palavra, ou sentiu sede e quiser ir no banheiro beber água, pode ser que bem naquele momento que você saiu ou você dormiu, era o momento que Deus estava falando contigo. Às vezes nós não temos sede, mas ouvimos, parece que é como se fosse ouvir voz. Infelizmente, acontece isso na igreja. Nós ouvimos vozes ou alguma coisa nos tira do banco para fazer a gente não ouvir aquele momento que Deus ia falar conosco. Clamemos pelo sangue de Jesus Cristo quando isso ocorrer. Vamos fazer de tudo para que seja um cutão. Nem que ninguém dê glória, mas para você tem que ser um cutão. Eu quero hoje que o que eu vou cultuar para Deus tem que ser perfeito, tem que ser de coração, tem que ser de alma. Eu vou cantar com maior alegria, maior disposição, porque eu preciso receber um milagre. Ou melhor, porque eu preciso agradecer a Deus, porque Deus é muito bom na minha vida. Não vou pedir nada para Deus, só vou agradecer. Estou vivo. Eu consigo falar, consigo andar, consigo respirar. Gente, as coisas principais, que é as coisas que Deus nos deu, que parece que é tão simples, quando nós perdemos que nós arrependemos. Puxa vida, antes eu andava, nunca agradecia a Deus por eu andar. Nunca agradecia a Deus por eu falar, agora eu não consigo falar. Enxergava bem, mas agora é por causa de enfermidades, eu não enxergo, não dei valor. Eu ouvia bem, agora eu não ouço direito. Irmãos, é uma preciosidade. Então, esse é o maior motivo que nós temos para agradecer a Deus. E mais ainda, por estarmos de pé na presença de Deus. Pela misericórdia de Deus ter nos alcançado, nós termos o direito de ser chamados filhos de Deus. Entendeu? Dá para fazer um culto melhor agora? Dá, né? Eu tenho certeza que dá. Eu estou até com vontade de congregar agora mesmo, é que não tem culto agora. Mas, irmãos, é outro culto. Quando você vai com disposição, você canta, você presta atenção nas palavras do zino, você presta atenção na leitura da Bíblia, em tudo você se concentra, que é você ter comunhão com Deus, Deus vai te visitar. Você não sai da igreja sem resposta. Não sai. Não sai, gente. Tá bom? Então, eu tenho certeza que o culto de você, o próximo culto, vai ser o melhor culto da sua vida. Ah, vai. Vai e você vai voltar nesse vídeo e contar nos comentários. Ou, se você já aconteceu isso, você realmente concorda com esse vídeo, escreve aí nos comentários aí. Tenho certeza que você vai ajudar alguém que está meio balançando, está meio fraco, está meio desanimado, achando que Deus não ama. Conta nos comentários aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos veremos nos próximos vídeos. A paz de Deus. A paz de Deus.